A gente está na hora de fazer uma diferença para o próximo município e com ele vai sair nossa ponte aqui, né? Se voltar essa forminha, essa armeia aí, eles vão querer só para eles, eles querem para o Pinheiro, e a gente está querendo mudança para cá para o próximo município. Nós estamos fazendo o mínimo na verde.